Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estudo a Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica. E esse daqui vai ser um exercício onde a gente vai resolver uma expressão numérica. Bom, as expressões numéricas são resolvidas de acordo com determinadas regras, que são as ordens das operações básicas da matemática, além das ordens que a gente tem para os símbolos. Os símbolos que nós temos aqui são o parênteses, temos o colchete e temos as chaves. A ordem que você deve resolver os símbolos é de cima para baixo, dando preferência para os parênteses, depois para os colchetes e por fim para as chaves. Então, logo após você terminar a resolução dos parênteses, você vai para os colchetes, terminando você vai para as chaves. Se você não tiver algum desses símbolos, não tem problema, é só ignorar o fato de não ter eles e você passa para o próximo. Se não tiver símbolo nenhum, então você olhará apenas aqui para as operações básicas da matemática, nesta ordem, de cima para baixo também. Fazendo primeiramente a potenciação e a radiciação, depois a multiplicação e a divisão, e por fim a adição e a subtração. Em uma mesma linha, não existe ordem de preferência. Observem, entre a adição e subtração, você não vai fazer a adição primeiro e depois a subtração, e nem o inverso. O que você vai fazer primeiro é quem vier da esquerda para a direita, quando você estiver fazendo sua expressão numérica. Entre a adição e subtração, quem aparecer primeiro, da esquerda para a direita, ou seja, na ordem com que você lê a equação, você resolverá primeiro. Então vamos aqui fazer uma expressão numérica, que será o número 3 multiplicado, aqui eu vou abrir a chave, vou colocar um 4 ao quadrado, menos, vou abrir aqui o colchete, o número 5 multiplicado por 2 elevado ao cubo, mais o número 7, vou abrir aqui os parênteses, 9 elevado ao quadrado, menos 80, fecho o parênteses, fecho o colchete, e vou fechar aqui também as chaves. Então vamos lá, passo a passo, como é que a gente resolve essa expressão numérica. Primeiro, a gente tem aqui o símbolo dos parênteses, o símbolo dos parênteses tem preferência sobre o símbolo dos colchetes e sobre o símbolo das chaves, então é o que você vai resolver primeiro, são os parênteses. Depois de resolver os parênteses, você pode olhar para os colchetes, tá bom? Temos aqui 9 ao quadrado e temos também o 9 ao quadrado menos 80, são duas operações, ou eu faço a potenciação, ou eu faço a subtração. O que a gente faz primeiro? A potência que está aqui em cima ou a subtração aqui embaixo? Obviamente que será a potenciação, ela está mais acima logo sua ordem de preferência, né? Bem antes, então ela deve ser resolvida primeiro. 9 ao quadrado é a mesma coisa de 9 vezes 9, tá? E 9 vezes 9 é 81, então a gente coloca aqui 81 menos 80, e copiamos o resto da equação inteira, desculpe, da expressão inteira. Você vai colocar 3 vezes, aí temos o 4 ao quadrado menos, abri aqui o colchete, 5 vezes 2 ao cubo, mais 7, e vou colocar aqui o colchete e a chave. Ok, agora temos 81 menos 80, simples, né? Vai dar 1, copiamos novamente tudo. Aqui o 7, ó, ele está sem nenhum sinal. Quando não tem nenhum sinal, a gente tem o parênteses logo à frente aqui, ou colchete, ou chave, significa que ele está multiplicando, e esse sinal da multiplicação, ele estava omisso, ele não estava aparecendo aqui, tá? Estava sendo omitido. Mas é uma multiplicação que acontece quando você omite o sinal assim. Vou colocar todas as multiplicações aqui bem abertas, para vocês observarem o sinal delas. Temos aqui a chave, 3 multiplicado. Aqui é onde está o pontinho, vou colocar multiplicado com o sinal do vezes, tá? Agora a gente vai resolver o nosso colchete. Dentro do colchete eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma potenciação, eu tenho uma adição, eu tenho outra multiplicação. Quem tem preferência? Multiplicação, adição ou potenciação? Potenciação, depois multiplicação e por fim a adição, tá bom? Então primeiramente a gente vai resolver essa potência. 2 ao cubo é a mesma coisa de você fazer 2 vezes 2 vezes 2. É você pegar o número 2 e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Logo, 2 ao cubo é igual a 8. E você vai copiar o resto da expressão. 5 vezes 8 mais 7 vezes 1. Fecha aqui os seus colchetes. Aí você pode colocar aqui a chave. Menos 4 ao quadrado. Fecha a chave. Multiplicado por 3. Agora a gente tem multiplicações que tem preferência sobre a adição. Então a gente vai fazer as duas multiplicações aqui, tá bom? 5 vezes 8 e você vai fazer também o 7 vezes 1. Pode fazer os dois ao mesmo tempo? Pode tranquilamente, tá? Primeiro, 5 vezes 8 é igual a 40. Mais 7 vezes 1 que é igual a 7. Você vai fechar aqui os seus colchetes. Fecha a chave aqui também. 4 ao quadrado menos multiplicação, número 3. Maravilha! Agora o que a gente tem? Ali dentro dos colchetes a gente tem o número 40 mais 7. É a única coisa que dá para a gente fazer mesmo. Então a gente vai fazer essa adição, tá bom? Então 40 mais 7 é igual a 47. Só colocar aqui embaixo. Acabou o colchete. Agora a gente vai para as chaves. Dentro das chaves eu tinha aquele 4 ao quadrado. E aí a gente tem ou fazer a subtração ou elevar o quadrado. E a gente já viu que a potência tem preferência. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Então aqui a gente vai ter 16 menos 47 dentro das chaves. E depois a gente vai multiplicar a resposta por 3. Olha só. Dá para você fazer 47 menos 16. Só que você vai conservar o sinal do maior. O maior é negativo. É menos 47. Então na resposta já coloque o sinal negativo, tá? A gente vai inverter só na hora de fazer a subtração. Dá para fazer essa ponta de subtração. Mas você já conserva o sinal do maior. A resposta ela sairá negativa. Porque 16 é um número positivo menor do que o 47 que está com um número negativo. 7 menos 6 é igual a 1. 4 menos 1 é igual a 3. Então menos 31 é a resposta desse exercício. Desculpa. É a resposta dentro das chaves. A gente ainda tem o 3 multiplicado lá fora, né? Então deu menos 31 vezes 3. Então a gente vai pegar esse menos 31 e multiplicar ele 3 vezes. Basicamente, vamos colocar aqui, ó. Menos 31 multiplicado por 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então vai dar menos 93. Professor, mas e aí? Não tem jogo de sinal? Tem. Só que, olha só. Esse mais 3 é positivo. Esse 3 aqui, ó. Não tem nada na frente dele. Significa que ele é positivo. E aí você tem uma coisa positiva com uma coisa negativa. Mais com menos, a resposta é negativa, tá bom? Sinais iguais dá mais. Se fosse menos com menos, daria mais. Como é mais com menos, dá menos. Então a resposta é menos 93. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução dessa expressão numérica. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de matemática básica. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo. e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.